Toque a mão na altura do teu coração e comece a falar com Deus agora, meu irmão, dentro dessa liberdade Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres Isso, comece a falar com Deus, porque você está diante da glória do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa manhã, ó Deus Para engrandecer o Teu Santo Nome por aquilo que o Senhor tem feito sobre nós E essa pessoa, neste momento, está orando, está buscando a Tua presença Aleluia Venha com o Teu poder, Senhor, nos envolvendo Mudando, meu Pai, o rumo daquela vida que o diabo tem tentado, ó Pai Até mesmo ceifar Essa pessoa tem orado, meu Pai, neste momento, com convicção Que o Senhor está à frente da batalha E ela Te adora, Jesus Ela Te adora, ó Deus O Senhor está neste lugar, ó Deus Receba o nosso louvor, a nossa adoração Nós estamos diante da Tua glória, ó Deus Diante da Tua glória Me fizeste chegar A um ambiente igual ao céu A um ambiente igual ao céu Onde estou a tremer Eu me realizo Eu me realizo Ao olhar para Ti É maravilhoso Como Tu és bom Em mostrar Tua face Me tomar em Teus braços Eternos de amor Sem disfarce Em plena luz Eu posso conhecer O Seu amor O Teu amor Me enche de esplendor Ilumina meu interior E tudo o que há em mim Completamente Completamente Atende o Teu clamor Oh, como é bom Te ter Meu sábio Você pode adorar o Senhor Levante as Tuas mãos aos céus Levante as Tuas mãos aos céus Aleluia Você pode louvar, meu irmão Você pode adorar Aleluia É a Tua igreja que te louva, Senhor Aleluia Aleluia Só Tu és digno De honra e glória Só Tu és santo Só Tu és santo Santo Deus O Teu amor Me enche de esplendor Ilumina meu interior Ilumina meu interior E tudo E tudo E tudo E tudo Que há em mim Dentro de mim Completamente Apeite o meu clamor Ó, como é bom Ó, como é bom Te ter Meu salvo Porque o Teu amor me enche de esplendor Você pode cantar isso, meu irmão Aleluia O Teu amor O Teu amor O Teu amor me enche de esplendor O Teu amor me enche de esplendor O Teu amor me enche de esplendor Ilumina meu interior E tudo E tudo E tudo Que há em mim Dentro de mim Completamente Apeite o meu clamor Ó, como é bom Te ter O meu salvo O Teu amor me enche de esplendor Agora na presença de Deus Aleluia Isso, começa a dar glória a Deus agora, meu irmão Começa a dar glória a Deus agora E vão essas pessoas com o Teu poder, Jesus A nossa vida tá entregue a Ti, Jesus E quando nós estamos entregue a Ti, Jesus O Senhor muda, meu Pai, toda situação Que o diabo possa tentar contra nós Essa pessoa tá se enchendo de Ti Tá buscando a Tua presença Isso, olha agora Aleluia Aleluia Estar diante da Tua glória é muito bom, Jesus Não existe, meu Pai, pecado, doença que permaneça Não existe investida do diabo que permaneça É por isso que nós estamos te louvando Isso se envolva na presença de Deus agora, meu irmão Se encha na presença do Senhor É amanhã da sua cura É amanhã da sua liberdade É amanhã do envolvimento do Espírito Santo Sobre a Tua vida Faça com o Teu poder, Jesus Muda o rumo dessa história Que de acordo com a medicina, meu Deus Está com a doença crônica Essa pessoa não existe mais uma solução pra ela Mas o Senhor é a solução de todos os problemas O Senhor nos envolve com a Tua presença Aleluia Aleluia Se encha na presença do Todo-Poderoso É diante da Tua glória, Deus É diante da Tua glória que nós estamos Aleluia Aleluia É o Teu poder que passa, meu Pai E o fogo, meu Pai, do Senhor Queima toda a dificuldade, todo o pecado, toda a doença Meu Deus, estamos diante da Tua glória, Deus Você pode levantar as Tuas mãos aos céus e dar glória a Deus Você pode levantar as Tuas mãos aos céus e dizer Aleluia Porque é a presença do Todo-Poderoso diante de Ti Nos envolve, ó Senhor Nos envolve, ó Deus, com a Tua presença Aleluia 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 Toma a força da Sua bênção, meu irmão Essa dor não pode sem parar a Tua vida Essa doença não vai acabar com você O Teu amor me enche de esplendor Canta isso, canta, canta O Teu amor me enche de esplendor 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 Aleluia Só Tu Só Tu Teu amor me enche de esplendor De honra e glória Teu amor me enche de esplendor O Teu amor me enche de esplendor O Teu amor me enche de esplendor Do meu clamor Ó como é bom Te ter Meu Salvador E vamos aplaudir o Senhor Glória a Deus Podem sentar